Estou no condomínio Windsor Island, um dos mais novos e mais cobiçados condomínios de férias para você que busca comprar um investimento, utilizar enquanto você não estiver usando, você pode ainda deixar ele alugado e, claro, as rendas ajudar nos custos da sua casa. Estou aqui para te mostrar o Clubhouse, que ele é completo, que faz desse condomínio ser um dos mais desejados da região. Vem conhecer comigo! Vamos lá conhecer o resto! Olha, tem um ditado que fala sorte no amor, azar no jogo, alguma coisa assim. É o Enzo, quer dizer, o Enzo é o contrário, ele tem sorte no jogo, azar no amor. Agora vamos conhecer a academia, um dos lugares, claro, mais favoritos para mim, porque eu amo academia. Legal, e ainda tem toda a vista da piscina, então dá para você treinar enquanto seus filhos estão se divertindo e você, ó, de olho neles. Você sabe jogar golfe? Se não sabe, aqui é o lugar para aprender. Olha só que bacana! As pessoas que alugam casas de temporada, elas não apenas olham a decoração, os reviews do Airbnb, eles olham também o que o condomínio oferece para trazer mais comodidade durante as férias. E o Winter Island, ele traz tudo isso, que é academia, restaurante, boa localização, para transformar a viagem de férias ainda mais prazerosa e sem estresse de estacionamento e tudo. Então o Winter Island, como vocês podem ver, ele é completo e por isso é um dos condomínios que hoje é mais sucesso de vendas e de locação. É um dos condomínios que eu mais gosto, porque além de ter uma estrutura completa, está super bem localizado, pertinho da Disney, restaurantes, mercados bem próximos, que vai fazer as suas férias e a sua viagem ainda mais confortável. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative as notificações e deixe aqui embaixo o que mais você gostou desse condomínio. Meu nome é Bruno Serena e fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like. E me ajuda algumas ideias. Enzinho, olha, para quem estiver solteiro aí e quiser um companheiro que trabalha, que é uma pessoa bacana, sincera, verdadeira, é o Enzo. Não deixe de deixar o seu like.